Olá pessoal, como vocês estão? Hoje a proposta de atividade é vocês fazerem um mapa do tesouro. Eu fiz um aqui e vou falar mais ou menos, contar um pouco a história que eu inventei para chegar até o meu tesouro. Então pessoal, importante colocar o senso de direção aqui, essa rosa dos ventos, mostrando norte, sul, leste, oeste, e colocar o seu ponto de partida. No meu caso é esse barquinho aqui. Eu estou aqui dentro, com a minha luneta. Vendo até onde eu vou chegar. Ah, e tem um chapéuzinho também. Então pessoal, a minha história é a seguinte, eu vou passar então por esse monstro, aqui não dá para passar, então eu vou passar por trás dele, vou tentar fazer um tracejado sem ele me ver, porque eu nunca conseguiria guerrear com ele. E vou chegar nessa praia, na praia da perdição, é como ela é chamada. Eu passo pela praia, demoro algum tempo, encontro algumas pessoas pelo caminho e chego nessa floresta, que eu descubro que chama Floresta do Gorilão do Mal. E eu tento fazer de tudo para o gorila não me ver. É muito difícil chegar até um tesouro tão valioso, numa ilha tão longe assim, né? Continuo então pela floresta e passo pelas montanhas mais altas do Hemisfério Norte. Quando eu chego nessas montanhas, eu descubro que tem a água mais pura do mundo nessas montanhas. E bebo um pouquinho delas. Depois eu passo aqui pela areia movediça, com muito cuidado para não cair em nenhuma delas. E vejo que tem um dragão. Então eu tento dar a volta. E não consigo, porque eu percebo que aqui tem um abismo imenso. Então eu tenho que subir até o dragão. E quando eu estou pronto para lutar contra o dragão, ele me diz que se eu adivinhar um enigma, ele deixa eu passar para pegar o tesouro. E o enigma é o seguinte. Qual animal que nasce com quatro patas, depois fica com duas patas e envelhece no fim da vida com três patas? Vocês pensem aí, eu acerto o desafio e o dragão me deixa passar. E eu chego até o tesouro. Uso a minha pazinha. E descubro o meu tesouro. E aqui está o meu tesouro. Aqui dentro, pessoal, eu desenhei algumas coisas que para mim são os maiores tesouros que eu tenho na minha vida. Depois que vocês fizerem a atividade, descobrirem a resposta do enigma do dragão, eu mostro para vocês, eu conto para vocês o que tem dentro do meu tesouro. Só depois. Então, a atividade de hoje, vocês vão fazer o mapa do tesouro de vocês, responder o enigma do dragão, para ver se vocês podem pegar o tesouro de vocês. Quando vocês puderem pegar o tesouro de vocês, vocês vão dizer o que tem de mais valioso, de mais precioso na vida de vocês, que fica aqui dentro. Um abraço, pessoal. Até!